Resumo da novela, Reis, de 16 de maio de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Reis, terça-feira, 16 de maio de 2023. Agite e se controla diante das provocações de Maaca. Isbozete é atacado em seu próprio quarto. Batezeba feliz com a notícia da amiga Mispa. Mikal confronta Davi sobre as intenções com Eglá. Rei Araúna envia Pautiel como seu informante.